Serra da Boa Brasil, um punhado de terra No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da Boa Esperança Meu Último Bem Parto levando saudades Saudades deixando Murchas caídas na serra Lá perto de Deus Oh, minhas serreis a hora Do adeus vou-me embora Deixo a luz do olhar no seu luar Adeus Levo na minha cantiga A imagem da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta que erra Um poeta que erra Serra da Boa Esperança Não tenhas receio Ei, de guardar tua imagem Com a graça de Deus Com a graça de Deus Oh, minhas serreis a hora Do adeus Do adeus vou-me embora Deixo a luz do olhar no teu luar Adeus Do adeus Do adeus Do adeus